Fala pessoal, Leo aqui, no vídeo de hoje nós temos várias notícias aqui pra falar pra vocês, cara, e algumas bem bizarras, tenho que confessar. Então não vou enrolar muito aqui nessa introdução, cara, segue a gente no Twitter, e mais importante, acompanha as lives aqui no canal, às 11 da noite, todo dia, basicamente, de segunda a sexta aí. Ontem eu joguei aqui na live, foi Dragon Ball Pudokai Tenkaichi 3, rolou até um desafio ali valendo donation, foi muito legal, foi muito legal a live de ontem, quem acompanhou deixa o like aí, comenta aí. Então solta a vinheta e vamos comentar sobre várias notícias aqui que eu selecionei pra gente, vamos lá. E bom galera, vamos começar o vídeo já aqui com a post da Mariana aqui, ó. Ah, todo homem vê, pô, é normal, tem que morrer a noção de que é inerente ao homem assistir, não existe uma necessidade. Não vai cair seu pinto a se parar de consumir conteúdo que prejudica e mata as mulheres. Ah, mas é muito difícil parar. Meu irmão, eu tô pouco a mim ferrando, vai se tratar. Mano, que tipo de porno que ela tá vendo aí que mata mulheres? Eu fiquei levemente curioso agora, pra saber que tipo de porno da deep web que ela anda assistindo aí. Só pra começar o vídeo já, naquele pique. Japão mantém uma estação de trem para uma única usuária ir à escola. Sim, uma única pessoa precisa pegar esse trem para poder ir pra escola e o Japão mantém essa linha funcionando porque ela pega. Ah, Japão, Japão, eu te amo. Sério, eu vou colocar algumas fotos aí da estação, cara. É um, é bem, parece que é bem lá no interiorzão, tá ligado? Onde mal mora pessoas, tá ligado? O nome da adolescente é Kana Harada. A estação, né, essa estação se encontra a 80km de distância da próxima parada. Funciona duas vezes ao dia, de manhã, às 7h e 4h e à tarde, às 5h e 8h. E o trem passa certinho no horário para que ela, contabilizado, né, no horário que ela sai da escola ali e tudo mais. É a hora que ela precisa entrar na escola, velho. A intenção dos responsáveis ali da companhia Hokkaido era fechar em 2012 essa estação porque basicamente ninguém usava, tá ligado? Ninguém ia, ninguém fazia essa rota, né, porque é muito distante, poucos moradores, quase ninguém usava, tá ligado? Então, depois que eles investigaram bonito, eles descobriram que tinha uma pessoa, uma menina, literalmente uma menina, que precisava pegar esse trem para conseguir ir pra escola. Então a empresa decidiu que ficaria aberta até março de 2016, quando a Harada acabou se formando, cara. É bem o interiorzão, galera, tá ligado? No meio do mato mesmo, lá do Japão. E, cara, que foda, velho, que foda. Fica aí o modelo a ser seguido, que eu acho que não vai ser seguido porque só o Japão tem esse tipo de hombridade pra fazer esse tipo de coisa. Pois é. Mudando de assunto, pessoal, a Sony quer que o filme do God of War seja mais 18. Ah, Léo, mas isso não é óbvio? Não, não é óbvio, cara, porque vocês sabem que live action sempre é uma merda. 90% dos live action são uma merda, certo? E pra quem não sabe, a Sony agora ela tá ingressando aí pro cinema, tá querendo levar seus jogos, suas franquias para as telinhas do cinema. E tem que ser algo bem feito, eu acho que é por isso que a Sony ficou tanto tempo reclusa, não querendo ir pro cinema, tá ligado? E, recentemente, ela tá entrando de cabeça seus projetos já tá em andamento aí, tá com alguns projetos já em andamento. E parece que o primeiro filme vai ser já do live action de God of War. O diretor Stephen DeKnight, que dirigiu Spartacus e Círculo de Fogo, ou seja, o cara tem um bom currículo, ele disse que conversou com a Sony a respeito de um possível projeto ali de God of War, e durante o assunto, tanto ele quanto a Sony teriam chegado numa conclusão em que o filme teria que ser para maiores de 18 anos. Abre aspas. É engraçado porque quando eu me sendei com o pessoal da Sony Playstation, uma das primeiras coisas que dissemos foi que este precisava ser um filme para maiores de 18. Cara, que delícia. Que delícia. O que mais a gente vê, cara, é a adaptação em live action sendo tudo mudado, tudo trocado, tá ligado? A polêmica recente agora aí da Ariel, né? Princesa da Disney aí, vai ser mudada completamente. Nossa, vai ser bem fiel, e é isso que eu quero, tá ligado? Mano, quando muda do original... Eu falei isso até em live aqui pra galera. Quando fazem uma live action que tentam mudar... Qualquer adaptação que tenta mudar o conteúdo original, fica uma merda. A não ser que o conteúdo original já seja uma bosta e acaba mudando pra melhor, mas isso basicamente não existe. Sempre quando muda, dá uma merda. Vejam, por exemplo, o Death Note, o live action de Death Note, certo? Posso dar N exemplos aqui, cara. The Walking Dead, por exemplo, todas as vezes que a série tentou fugir dos quadrinhos, ficou uma bosta. Ficou uma bosta. Podem reparar, todas as vezes que inventaram de fugir do quadrinho, deu merda. Então, cara, é só... Não é difícil seguir o original, cara. E os fãs vão adorar, tá ligado? Porque God of War é brutal. Acredito que não seja difícil achar um ator parecido com o Kratos. Agora fica a curiosidade de qual God of War será que eles vão começar. Desse reboot? Pra mim esse aqui é um reboot, tá galera? Sinceramente, apesar de ter ligação com o antigo, pra mim esse aqui é um reboot totalmente diferente. Ou será que eles vão pegar lá do passado e vão até agora? Eu não sei, tá? Eu acho que vão começar desse, entre aspas, reboot, tá? Do novo God of War aí. E daí pra frente. Eu acho. Posso estar enganado. Não faria sentido também eles resgatarem lá atrás. Enfim, eu sei lá, mano. Eu acho que não. E bom, galera, mais um episódio de racismo em cosplayer. Pois é. Toda vez que um cosplayer pinta, faz body painting ali, né? Pinta sua cara ali pra parecer com o personagem que ele quer parecer, dá merda. Só que só dá merda quando a personagem é negra ou negro. E eu vou explicar pra vocês o que que aconteceu. A cosplayer Kira Markeldik, é um nome alemão, então é impossível de ler, tá? Tá enfrentando a ira da internet porque pintou o seu rosto ali para fazer o cosplay da Michonne, uma personagem de The Walking Dead. Solta a imagem na tela. Pois é. Então, pessoal, essa menina é alemã. Ela já tinha feito cosplays de outros personagens de The Walking Dead antes, tá? Só que a treta deu por causa que ela foi acusada de blackface porque pintou, se maquiou o rosto, escureceu o rosto, né? Pra ficar do tom de pele da Michonne. E aí, deu merda, a acusaram de blackface. Abre aspas. Muitas e muitas pessoas disseram que eu fiz uma blackface rachista, grotesco com a minha Michonne no teste. Primeiro, eu só queria fazer o cosplay do meu personagem favorito de The Walking Dead e eu queria fazer completamente perfeita. Segundo, eu não sou definitivamente um rachista. Como muita gente disse, eu odeio rachistas e eu tenho que dizer que eu não sou completamente alemã. Tá, agora todo alemão é racista. É foda, né, mano? Terceiro, eu deletei as fotos e lamento se alguém se sentiu ofendido. Isso não significa que eu desisti do cosplay da Michonne e eu vou fazer de qualquer jeito. É a minha decisão. Ué, mas você já voltou atrás, filha. Você apagou as fotos do cosplay. Você só tinha feito um cosplay, cara. E você deletou, ou seja, você se rendeu pra turma da lacração. Cara, até quando vão ficar martelando isso, cara? Meu Deus do céu, velho. Turma da lac... Essa lacrosfera é impossível, cara. Em vez de juntar forças pra quem realmente é um rachistinha de merda, não. Eles vão atacar quem? Uma cosplayer. Caralho, mano. Isso já aconteceu. Eu fiz um vídeo aqui, inclusive, do outro caso parecido que foi o cosplayer da Lifeline. Uma cosplayer, né? Foi tentar fazer o cosplay da Lifeline, uma personagem de Apex Legends. E acusaram ela da mesma coisa só porque a Lifeline é uma personagem negra. E brancos não podem interpretar fazer um cosplay de um personagem negro. É foda. Eu não consigo entender isso. Desculpa. Não entra na minha cabeça isso, cara. Na boa, você querer atacar uma pessoa, detonar a vida de uma pessoa porque ela quer fazer um cosplay de um personagem que ela é fã, mas não pode porque o personagem é negro ou negra. Aí não pode. Parabéns. Parabéns, humanidade. Estamos evoluindo pra cacete. Parabéns. 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 Essa notícia eu acho que já daria pra fechar tranquilo, mas tem mais uma. Tem mais uma, só que agora envolvendo a Netflix. Netflix vai reduzir cenas com cigarros em séries originais após críticas a Stranger Things. Mais uma vez ali, a empresa cedendo ali pra turma da lacração que só quer lacrar. E abre aspas. Deixa eu dar uma notícia, depois eu comento. Vamos lá. Abre aspas pra Netflix. Reconhecemos que fumar é prejudicial e quando retratado positivamente nas telas pode influenciar negativamente pessoas jovens. Ah, mano, pelo amor de Deus, Netflix. Na boa, velho. A ETI quer mostrar dado e o caralho aguado. Ô, mano, na boa, Netflix. Se preocupe em fazer tuas séries, velho. Na boa. Não vem querer pagar de ONU. Não, velho. Na boa mesmo. Na boa, Netflix. Eu não assino Netflix. Eu não pago vocês pra vocês me falarem o que eu devo ou não consumir. Ok? Eu sou o maior de idade, tá? E a gente sabe muito bem o que faz mal e o que não faz pra saúde. Então não vem querer pagar de ONU. Não, Netflix. Pelo amor de Deus. Faz o bagulho. O bagulho se passa nos anos 80. Você acha que ninguém fumava nos anos 80? Ninguém fuma hoje, principalmente? Ah, pelo amor de Deus, velho. Então, mano. É o famoso quem lacra, não lucra. Tá vindo novos serviços de streamings aí. Entendeu? E a Netflix vai acabar ficando pra trás. Já tava dando merda que só foi a Disney declarar que ia abrir também seu serviço de streaming. Que a Netflix, ó, puff, já trancou o botico. Então, mano. Menos Netflix. Na boa, velho. Ah, vamos parar de botar cena. Vamos reduzir as cenas de personagem fumando. Porque isso pode influenciar a puta que... Na moral, velho. Se preocupa em fazer a série original aí, velho. Na boa. Deixa... Deixa... Esses casos aí de... Conscientização da humanidade pra quem deve fazer isso, velho. Preocupa em fazer suas séries. Preocupa na ficção. Beleza? Deixa isso aí pra... Pra outro órgão fazer, velho. Não vem que ele dá uma de ono, não. Pelo amor de Deus, velho. Ô, na boa, velho. É o quê? Organização Mundial da Saúde agora, Netflix? Ah, pelo amor de Deus, brother. Na boa mesmo, velho. Isso aí é... Eu nunca fumei na vida. Nem pretendo fumar. Eu não gosto. Eu sei que faz mal. Acho que todo mundo já sabe. Vem na porra do cigarro lá, ó. Você fumar isso aqui, você vai ter cárce. Aí vem a Netflix? Não, vamos reduzir. Porque pode influenciar. Pelo amor de Deus, velho. Na moral. E é puto que eu quero encerrar esse vídeo aqui. Beleza? Hoje à noite, 11 horas, tem live. Eu pretendo jogar Devil May Cry 3. Eu vou tentar, beleza? Se eu não conseguir jogar Devil May Cry 3, eu vou jogar outro jogo. Então acompanha a live. Talvez Dante's Inferno, não sei. Então ativa o sino do canal que você vai receber a live, tá? Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sino. E até a próxima, mano. A Netflix Zona é meio inamorável. Pelo amor de Deus.